Olha só pessoal, novo benefício com valor de R$100,00 será atribuído ao Bolsa Família em junho. Atenção pessoal, vocês que fazem parte do Bolsa Família, boa noite, boa noite para vocês aí. Chegou no canal, deixa o like aí e se inscreva no canal, tá bom? Vamos falar um pouco mais sobre esse novo R$100,00 que será atribuído ao Bolsa Família a partir do mês de junho, tá? Próximo mês agora. Lembrando que o pagamento do mês de maio ainda está continuando, tá pessoal? Não finalizou ainda. Hoje é domingo, não terá pagamento. Amanhã continua sendo o mesmo pagamento do NIS final 2. Ainda tem o NIS todinho para ser pago do Bolsa Família. E muita gente está feliz com o novo R$100,00 que vai ser atribuído a partir do próximo mês, a partir do mês de junho. Isso mesmo, vocês aí, R$100,00 a mais, ajudaria vocês? Coloca aqui nos comentários, a partir do mês de junho, vindo R$100,00 a mais, ajudaria vocês? Sim ou não pessoal? Coloca aqui nos comentários, deixa o que ele gostei aí, deixa o seu like e se inscreve no canal. Olha só, realmente, de fato, o novo benefício com valor de R$100,00 será atribuído ao Bolsa Família a partir de junho. Confira aí. O mês de junho trará uma importante novidade para os beneficiários do programa Bolsa Família. Uma bonificação de R$100,00 será incluída aos pagamentos correspondentes ao auxílio gás dos brasileiros, popularmente conhecido como Vale Gás. Esse benefício adicional visa auxiliar as famílias na compra do botijão de gás de 13 kg, essencial para as atividades domésticas diárias, e é administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família Combate à Fome, que é o MDF. Os R$100,00, o benefício com valor de R$100,00 do Bolsa Família de junho. Como é que vai funcionar? Bom, o auxílio gás é um programa do Convento Federal com repasse bimestral, ou seja, cada dois meses é pago um valor do botijão de gás. E esse mês, mês de junho, deve pagar um valor de R$100,00, que é o valor médio segundo a NAP. Pode variar ali R$2,00 a mais, R$2,00 a menos, mas é mais ou menos isso. O menor valor deve ser R$100,00. Não deve ninguém receber menos de R$100,00, tá? E para ser elegível do auxílio gás, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único do Programa Social do Governo Federal do Cardio Único, com dados atualizados nos últimos 24 meses, e além disso, a renda familiar mensal, pé capítulo, não pode ultrapassar meio salário mínimo, ou seja, R$706,00, que é o valor por pessoa, tá bom? Essa é a questão do Vale Gás. Datas do Bolsa Família, maio, sem a bonificação de R$100,00, ou seja, enquanto aguarda o repasse do auxílio gás em junho, os beneficiários do Bolsa Família devem ficar atentos ao calendário de pagamento. Começou agora dia 17 e vai até o dia 31 do mesmo mês, mês de maio, tá, pessoal? Porque esse mês finaliza o mês, tá bom? Bom, pessoal, essa é a informação que eu queria trazer para vocês, deixa aquele gostei, deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado e boa noite a todos. Valeu, galera, e até a próxima.